E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vocês lembram que um tempo atrás aí eu fiz a Miss Paladis aqui, onde vocês poderiam voltar e escolher entre a Kinesa, Maeve, Inge, Cassie, Cerys, Leon, Ash, Eve, Willow, Tyra, Inara ou Sky pra ser a Miss Paladis, a mais bonita, a mais bela entre as belas. Vocês lembram que eu fiz isso? E tava devendo a vocês a resposta, né? Pois é, vou dar pra vocês agora, mas antes de a gente ver aqui a resposta de quem foi a mais bonita, eu vou fazer um outro concurso, já tá valendo agora, certo? Esse concurso, vocês podem acessar aí o primeiro link da descrição, onde vocês vão encontrar um formulário que nem esse, só que pros machos agora, véi. E agora é pro... como é que vai ser o nome aqui, cara? Deixa eu pensar em um nome legal, vai ser tipo... já sei, Homão do Paladis, Miss Homão do Paladis. E aí, o que vocês acharam? Então vai ter Victor, Makoa, Drogos, vai ter a galera toda aí dos homens, né? Se pode ser assim dizer, né? Do sexo masculino. E, cara, eu quero ver, porque vai ser muito zoeira essa votação do Homão do Paladis, hein? Mas não se esqueçam de participar. Mas vamos ver aqui agora, né? Teve um total de 1.399 respostas, cara. A galera votou bagarai. Vamos ver aqui. E tá aí, galera. Olha aqui. 1.397 respostas. 99, né? Mas não sei por que tá aparecendo 1.397 aqui. Enfim, mas a mais votada foi a Yng. Não teve jeito, cara. Yng foi a mais eleita aqui, a mais votada pra Miss Paladis e ela ganhou o seu trono. Pelo menos por enquanto, né? Talvez depois eu faça um segundo Miss Paladis, né? Pra gente ver quando chegar mais personagens femininos, né? De preferência. Pra concorrer com a Yng. Mas em segundo lugar aqui, não ficou muito longe. Na verdade, ficou até bastante longe, sim. Mas em segundo lugar, com 283 votos, ficou a Leanne com 20,3% dos votos. A Yng fez 399 votos. Ficou com 28,6%. Em terceiro lugar aqui, ficou a Cassie. Com 174 votos. A Cassie muito bem votada ainda. Em quarto lugar, ficou a Maeve. Isso daqui pra mim foi uma surpresa, cara. Maeve? Em quarto lugar? Caraca. E aí depois vem a Sky em quinto lugar. Os demais aqui são bem mais inferiores à quantidade de votos. Mas, cara, que legal, véi. Eu pensei que a Leanne ia ganhar, mano. Porque a Leanne é muito bonita, né? Mas a Yng tá na preferência da galera aí e realmente ganhou. Bom, galera. Então é isso aí. É só pra cumprir com o meu papel com vocês aqui. Eu tinha esquecido. Na verdade, eu não tinha esquecido. Eu tinha... Eu precisava fazer outros vídeos antes desse. É tipo isso. Mas se vocês quiserem participar do Omão do Paladis, não esqueçam de participar aí. Clicando no primeiro link. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Não esquece de deixar o like do vídeo se vocês curtiram aí a zoeira. Fui.